Ainda havia um, o que era bom. Estava ficando cansado do som dos disparos. Uma de nossas melhores armas. Us é bom em Gorazne. Estava ficando com os inimigos, pelo amor de Deus. Eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso. Drogo! Ainda é forte! Nada de desapego, senhor. Mais inimigos! Ainda não quero entrar. 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 Ainda não quero entrar.